Já cá meu contém é plano, vou mostrar pra vocês só um pedacinho rapaz, olha É só um pedacinho, opa, oiô muito Eu quero ter uma satisfação de mostrar pra vocês Lindo, maravilhoso, como está aqui na Técnica em Osasco Jardim Piratininga, 783 Vai trocar o óleo do câmbio Aí, tem uns pedaços E agora? Já cá meu contém é um plano Vou mostrar pra tu, vou mostrar pra tu Até que não está cuidando aí do equipamento aí alheio Como se fosse dele aí, mandou Dá uma lavada, dá uma lubrificada Se acaba com o teu plano motorista Ô motorista rapaz Se acaba com o teu plano E o plano é cuidar Olha o cuidado motorista Mais um graças a Deus, tomara que seja um de muitos aí que virão pra Técnica Merece, cara Parabéns Técnica Parabéns Jorge e família Parabéns Marcão Toda a equipe da Técnica A gente faz muita preventiva, né? Troca de óleo, troca de lona de freio É uma coisa errada do manter o equipamento aí Manter nossos envelopes aí chegando ali no Brasil E olha a onça motorista Olha a onça lá, ó Eita que vermelhão Valeu Mas tá brilhante Meu Deus é mais Ó o motorista ali, rapaz A entrevista com o motorista, rapaz Ó Ó o motorista aqui, rapaz Se acaba com o teu plano, motorista Calma, se acalma Ei, Marcão, bicho ali tá vermelho Tá, né? Bonito, né? Lindo demais Então, tem que ter esse carinho, né, cara? Às vezes, sei É isso que a gente precisa De chegar numa empresa E ter esse equipamento zelado Isso é muito bom Principalmente pra quem não tem tempo de cuidar Tem quem cuide Isso é muito importante Parabéns, parabéns É isso aí E o meu tá lindo Olha a onça motorista Aqui é bom que é multimarca Olha aí Que bacana Serviço da Tecnica Ó A gente abençoa isso Tem muito serviço, né? Todo mundo torcendo pela Tecnica aí, ó Olha, ó Tecnica Jardim Piratininga 789 Rua Aianguera Beleza Forte abraço, motorista Se acalma que eu tenho um plano Ó Onde nós estávamos aqui Era parte da lanternagem Lá é parte da mecânica O câmbio tá mexendo Tá resolvendo É ruim, mas é bom O Jorjão O Jorjão disse que não quer dar carona pela metade Então Obrigado, Jorjão e família Forte abraço Será o carro ou o motorista? Olha a onça motorista Olha a onça Jorjão e família 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 Jorjão e família